Simpático demais, delicioso demais, com uma cara simpática, muito amigo, companheiro para todas as horas. Uma delícia de raça, cara. Eles quando treinam, eles dão pedacinhos assim, cara. Eu ficaria com raiva se fosse cachorro, assim, não é não? É isso. Eu gosto de ir assim, já, assim, ó, toma. Já dá uma refeição. Já dá uma refeição. Hoje nós estamos aqui em São Sebastião do Caique, que fica ao lado aqui de São Leopoldo, onde eu dormi, pertinho aqui de Porto Alegre. 50 quilômetros de Porto Alegre, 60 quilômetros. Porto Alegre, para falar desses simpáticos cães, os Staffordshire, esses caras que são extremamente simpáticos. São cães de companhia, essencialmente. Cara, hoje sim, hoje sim. Hoje a função deles mais é companhia, são cães que fazem o esporte bem, né, igual, semelhantes aos pitbulls de escalada, de tração, né, alguns criadores selecionam isso. Mas a gente trabalha com cães de companhia e exposição. Basicamente é essa a nossa prioridade. Tá, nesse terceiro episódio, sejam muito bem-vindos aqui ao Mais Pet. Eu quero ter um Staffordshire. Por quê? Porque eu quero um cachorro que me acompanha. Eu sou um cara que gosta de correr, gosta de andar de bicicleta, gosta de ter uma vida ativa. Eles são extremamente ativos, extremamente companheiros e amigos de todo mundo. Com certeza, cara. Eles gostam muito da interação humana, cara. Eles gostam de estar próximo ao dono, de proteger o dono. Mas não é aquela proteção agressiva. Eles vão estar sempre cuidando, estão sempre atentos em volta e são parceiros para toda... Fazem parte da matilha. Fazem parte da matilha da casa, exatamente. Eles gostam de se integrar com os donos ali. Na hora de passear, na hora de brincar, na hora de ficar de boa também, eles ficam bem. Nesse terceiro episódio, a gente vai falar um pouco sobre... Vamos aprofundar o assunto de genética. Entender por que que, quando você está num bom criador, você tem bons cães que vão entregar exatamente isso que você está querendo. E não desvios, né? Como a gente vê, infelizmente, no pitbull especialmente, que a raça acabou se prostituindo, na minha opinião. Porque qualquer um que tem um macho e fêmea, começa a criar. Aí você tem ingredientes, você fecha sangue, você não se atenta, não faz seleção daqueles cachorros que realmente têm aquelas características desejáveis. São a diferença do bom criador e do fabricante de bichos. Exatamente. Fabricante de cachorros. É, isso é importante ser dito, né? A gente, quando seleciona, por exemplo, uma matriz ou... Eu não gosto de chamar de matriz, mas quando seleciona uma fêmea ou um macho para ficar, muitas vezes ela chega lá com dois anos de idade e ela tem alguma coisa que a gente não gosta, tecnicamente falando, ou em relação à saúde, a gente faz os exames todos com dois anos, antes de começar a procriar ela, lá no terceiro, quarto cio da fêmea. Então, se não tiver, ok. Tive ela dois anos, treinei, muitas vezes premiado, como é o caso do César, e nem sempre ele vai ser usado na criação. O César é bem premiado, esse cara? É, o César, na classe jovem, ele ganhou bastante. Já importei várias vezes, cara. Juntos? As últimas duas importações, antes dessa da Polônia, vieram da Sérvia, que é o vô do César, e tem mais um outro cão que a gente quer o pai da dona. É uma raça gringa, né? É americana. É americana, American Star for Shire. Mas os europeus orientais, pelo jeito, estão bons. Cara, o leste europeu é muito forte no American Star for Shire. Toda a Europa tem, a Espanha tem bons cães também, muito bons, mas as características que eu vinha buscando, nós já tínhamos uma base bem americana, então as características que eu precisava corrigir, eu encontrei mais no leste europeu. Já deixa seu like, verifica se você está inscrito. Hoje vamos falar dessa raça simpática, terceiro episódio, sobre genética, que é fundamental. Falar, nossa, mas que papo chato. É o papo chato que faz a diferença para quando o cachorro chega na sua casa. Porque é a genética que vai determinar o sucesso do cachorro que chega na sua casa, se aquele cachorro vai corresponder ou não àquilo que você está procurando. Exatamente isso. Quando eu escolho uma raça, eu já tenho uma definição de parâmetros que vão me definir, claro que isso é questão do indivíduo, né? Mas que vai me definir o que é aquilo que eu estou recebendo. O que eu quero desse cara? Desse cara aí eu quero um cão atleta, como é o que a gente procura. Um cão parceiro, de estar junto com a gente, não ser um cão agressivo. Essas são as duas principais características que a gente busca, né? Um cachorro estável, com essa tranquilidade. Delicioso demais, com uma cara simpática, muito amigo, companheiro para todas as horas. Uma delícia de raça, cara. É, cara, eles são muito queridos, muito amorosos, né, Richard? Eles gostam de estar sempre em contato. O cara nunca te viu, agora vai ficar aí te incomodando e pedindo carinho, né? Vagabundo total. Eles são interesseiros, né? Tem direito de escolher a cor? Tem todo o direito de escolher, né, cara? E a nossa raça permite várias cores. É diferente de um Rottweiler, por exemplo, que só tem o preto e tal. A gente tem uma gama de cores e marcações muito diversas. Agora, o que é exigência? Por exemplo, o que não pode, em termos de cor, e o que pode? Todos eu vejo que tem um branco, ele é bem presente, né? Bem presente, cara. Tem que ter branco em todos, não? Não tem que ter branco, mas... Pode ter sólido. Mas tu não encontra a American todo fechado, todo sólido. Mas sempre vai ter o peito branco, cara. De repente, um ou outro na ninhada vai nascer mais fechado, mas isso ficou já no pitbull, já não veio para a American. A criação de American vai ter o peito branco, cara. Isso é praticamente 100%. O que a gente não busca, não é que seja fora de padrão, mas a gente busca não ter cães todos brancos. Isso está no padrão, que pede para não encorajar. Então, tu nunca vai ver um criador... Não é proibido, mas... Não é proibido, cara. Só vai usar ele em criação, um cão todo branco, se ele tiver alguma característica muito... que tu está buscando muito ali. Se ele seja muito acima da média, e aí tu vai usar um cão bem pigmentado, um cão bem escuro, de qualquer cor, mas com bastante pigmento, para corrigir esse cão branco. Para não ter a falta de pigmentação nos olhos, tipo, tu pegar essa cadela aqui, ela é branca, mas ela tem o olho bem pigmentado. Ela tem o focinho todo escuro, isso a gente busca, e o olho... Aqui ainda não pigmentou 100%, mas ela é uma cadela de 7 meses, 6 meses. Então, isso vai... Está rebelenta, né, velho? Você está consigo. Vai fechar. A gente procura isso na raça. Então, por isso que cães brancos tendem a não ter esse pigmento, né? Esse cara, por exemplo, que é blue? Ele é blue. É um cachorro cinza, é um cão recessivo, que a gente trabalha bastante aqui no Canil, uma das marcas registradas do Canil é São Cães Cinza, mas eu uso outras cores para corrigir as características que a gente busca no azul. Todas as cores são aceitas, tá? Cinza, preto, tigrado, o tricolor também, o vermelho, todos os tons de dourado, a gente tem uns dourados mais claros, ela está entre o dourado e o vermelho. O vermelho puxa mais para uma cor de pinhão, assim. uma cor mais forte. Meu Deus, que linda! Estolizhnaia! Estolizhnaia! Ela vai namorar com ele em dia? Provavelmente, provavelmente. Ô, meu Deus! Ô, meu Deus! Peraí, peraí, eu já vi, eu já vi. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Ah, pessoal, não é Estolizhnaia, é Viborova. Eu confundi. É a Viborova. Quando você pegar ela e juntar com ele, o que vai sair dessa caixinha? Provavelmente vai sair só preto. É mesmo? Provavelmente vai sair só preto. Porque o preto é dominante. Ela carrega azul, cara. Eu não fiz o DNA dela ainda, então a gente não consigo te dizer com certeza. É. Mas ela tem, tipo, seis gerações atrás, tem um cão azul. Então isso provavelmente já não... Como eu não tenho o DNA ainda, eu não posso te dizer com certeza. Seis gerações atrás, ele sabe o que tem na árvore genealógica do bicho. E já era um cão extremado. E isso é uma grande diferença. O criador, o criador meia boca, o criador, o fabricante de cachorros, ele não tem nem ideia de quem é o pai, muitas vezes. Porque ele mistura tudo com o pai. O avô, ele não sabe. O avô, ele não sabe. Mas certamente o avô, ele não sabe. Então você tem toda uma tabela ali da... Tem um programa que ajuda a gente. É um programa de line grid, hein? Aí tu consegue... Por exemplo, a Berry, cara, a gente está buscando um cão dos anos 90. Que ele aparece mais de uma vez no pedigree. Claro que com a segurança de não ser um parentesco muito próximo, mas ele tem um percentual daquele cão lá. Você tem tigrado também? Eu não tenho tigrado, cara. Eu não tenho tigrado porque se eu usar um tigrado no blue, ele vai... O tigrado, ele normalmente é o mais dominante. Ele sempre vai botar um rajadinho ali no azul. E visualmente não... Não fica legal. Não gosto, cara. Não, você não gosta. É, não tem problema, é aceito no padrão e tal. É gosto pessoal. Gosto pessoal. Se eu botar um tigrado, pode ser um tigrado de vermelho ou um tigrado de preto, ele vai ficar com um rajado laranja em cima do azul com essa luz, cara. Não fica legal. Entendi. Eu não gosto. Pessoal, isso é meu pessoal. Já usei tigrado na criação. Ela tem tigrado. Pode ser que ela com ele bote alguma coisa de tigrado. Porque a raça tem bastante tigrado e bons cães. Hoje o cão mais premiado do mundo na atualidade é tigrado. Mas pra mim fica fora do que a gente busca. Meu Deus, ele é muito bonito esse cachorro. Mas que cachorro lindo. Que lindo que você é, papai. Esse é o cachorro, cara, que ganhou o melhor de exposição. O Best in Show na maior exposição da Argentina, cara. 1.200 cães em pista e ele foi o melhor dos 1.200. E, cara, foi o primeiro Best in Show dele, de adulto, né? Ele tinha aí 15, 16 meses na época. Vem te ver esse cara. Vem cá. É um pouco forte, né, Bruto? Oh, meu Deus. Mas que forte esse cachorro. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Que isso, cara? Esse cara é quem? O chefe? Esse é o chefe. Esse cara tem sete gerações malabrigo aí. O primeiro cão, um dos primeiros cães que foram comprados pro malabrigo em 2002, 2001. Ele remonta os cães. Ele tá na mesma genética, tá no pedigree dele, né? Tem filhotes vindo aí? Tem filhotes, cara. Vamos gravar os filhotes depois também, né? Eu acho que estão com bastante... Eu tô selecionando dois dessa linhada. Eu tô com três linhadas lá. Dois vão ficar. Porque já é um trabalho que a gente vem estudando há bastante tempo. Uma mistura de americano com europeu. Que já deu certo no Berlim. O Berlim tem percentual de sangue do leste europeu. E os americanos, né? Lembrando aqui que eu vou deixar no primeiro comentário fixado o Instagram aqui do Malabrigo. Se você tiver interesse em saber mais a respeito da raça, tá aí um bom criador que pode responder tudo o que você precisa saber. Pra que você tenha certeza absoluta de que você tá levando, enfim, um cão com genética apropriada. Que vai te entregar aquilo que você espera receber. Isso é o mais importante. Certo? Eles, quando treinam, eles dão pedacinhos assim, cara. Eu ficaria com raiva se fosse cachorro. Assim, ó. Não é não? É isso. Eu gosto de ir assim já, assim. Ó, topa. Ó. Já dá uma refeição. Já dou uma... Esses são os Tafors Shires. E eu tô aqui corrompendo esses cães, entendeu? Dando grandes pedaços, dando uma refeição pra esses cães. Ó a polonesa. Se liga a polonesa aqui, ó. Se liga a polonesa. Polonesa. Olha isso. Deixa eu ver. Fica em pé. Fica em pé. Parabéns. Ganhou. Mas aí aqui dá pra usar como refeição quase, né, velho? Dá, dá. Isso aqui. Qualidade. Isso aqui é carne. Aqui é bom mesmo, cara. Esse é um conteúdo oferecido de cachorro forte, porque suplementar é sempre necessário.